Adolfo Biói Casares nasceu em Buenos Aires em 1914. Escreveu sua primeira história, Iris e Margarida, aos 11 anos e publicou seu primeiro livro de contos, aos 15. Sua grande obra é A Invenção de Morel. O livro conta a história de um condenado à prisão perpétua que consegue fugir e se esconde numa ilha no meio do oceano. Durante algum tempo ele fica sozinho como um Robson Cruzoé, mas então começa a ver pessoas e depois descobre que são apenas projeções feitas por uma máquina, uma espécie de vida eterna, mas sem vida. Os textos de Biói Casares usam procedimentos tradicionais da literatura fantástica, como espelhos, duplos e fantasmas. Ele escreveu vários livros em dupla com Jorge Luiz Borges e aí ele se transformava também numa espécie de duplo de espelho de fantasma. Legenda Adriana Zanotto